Chegamos no terceiro arcano do tarô, a imperatriz, e vamos ver o que a imperatriz tem de relação com a terceira trava de energia do Jin Shin Jiu-Tzu. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Jin Shin Jiu-Tzu. É toda quinta-feira que a gente está aqui em alguma sequência de vídeos que vão abordando e aprofundando o conhecimento dessa filosofia milenar que é o Jin Shin Jiu-Tzu. E agora a gente vem vindo numa sequência de quintas-feiras, trabalhando a cada quinta-feira um dos arcanos maiores do tarô e fazendo a relação direta com alguma das 26 travas de energia do Jin Shin Jiu-Tzu. Eu acho importantíssimo, se você quer acompanhar aqui essa conexão de tarô e Jin Shin Jiu-Tzu, que você veja a live que eu fiz lá no início, na playlist. E também eu vou deixar aqui na descrição. Porque aqui, a gente falando da imperatriz, a gente vai ver que essa lâmina do tarô tem uma relação na árvore da vida ligando duas sefirotes. Dois daqueles princípios energéticos que tem na cabala, que é Binah com Shokmah. Mas antes da gente ver essa relação da imperatriz com a árvore da vida, vamos ver as lâminas do tarô, algumas das figuras e os símbolos que aparecem por ali. E você, lógico, vai ver todas as cartas da imperatriz, esta mulher muito segura. Ela tem um poder emanador, como uma boa imperatriz, né? Ela é dona do seu destino, mas ela também tem vários símbolos que aparecem ali nas lâminas. Essa figura, ela tem uma força maternal, ela tem uma força de maternidade mesmo, de gerar algo. Você pode ver que no trono dela, ela sempre está relacionada com essa força maternal. Vamos dar uma olhadinha? Aqui temos três exemplos de imperatriz, cada um de um baralho diferente. Mas, pelo menos em dois deles, você vê que ela segura um cetro. Este cetro é o poder emanador de Shokmah, que vai gerar, que vai criar a possibilidade de condensação. Em todas essas figuras, você também vê que elas estão ou num trono, ou muito ligados com a fertilidade da natureza. Nesse baralho cabalístico, você vê a imperatriz num trono, segurando o cetro, que tem muito a ver com Shokmah, e toda a força de produção e criação, que é o livro, a estrutura do trono. Também, o véu agora está para trás. Se lembrarmos do arcâmbio número 2, a papisa, o véu estava para frente, era o inconsciente. Agora, com este véu virado para trás da cabeça, ela pode enxergar e ter consciência de sua construção. Neste segundo baralho, a imperatriz também está num trono e também segura um cetro. A energia vital de Shokmah, podendo germinar, gerar a fertilidade que está toda ao seu redor. E neste tarô mitológico, em sua cabeça, ela tem uma coroa que parece um reino e tudo ao seu redor. São águas e plantações muito férteis. A possibilidade de construir, de gerar algo promissor. Pois é, quando a gente está conectado com a imperatriz, a gente está condensando, chegando a uma síntese de alguma coisa. Ou até mesmo a gerar algo que começa a aparecer, ter uma forma. E como eu disse, na relação com a árvore da vida da Kabbalah, a gente vai ter essa imperatriz que conecta Shokmah, que é a força motriz, que é o vento que sopra, que é a força desse masculino primordial, conectando, combinar. A força primordial do feminino, do conter, daquele útero universal. Vamos ver essa relação. Aqui, mais uma vez, vemos a árvore da vida com as dez sefirot. E, no caso da imperatriz, iremos conectar Shokmah, a segunda sefira, com Binah, a terceira sefira. A conexão horizontal cria a imperatriz, a ligação do masculino e feminino, podendo gerar o primeiro movimento de construção. Então, você já viu, se você tira o arcano da imperatriz, você está começando uma pequena síntese. Você está podendo dar início a alguma coisa que vai se estruturar, que comece a ter uma forma definida, que você comece a poder substanciar na vida. Essa energia é geradora, é trazer vida pra sua vida. Mas, como vocês já sabem, eu não estou me aprofundando, nem na Kabbalah, nem em cada uma das lâminas, pra você sair lendo aqui um tarot. Aqui, a gente quer fazer a relação com o Genshinjutsu. E, no Genshinjutsu, a imperatriz, o terceiro arcano, vai ter uma ligação direta com a terceira trava de energia do Genshinjutsu. Essa trava de energia, ela ajuda muito na nossa imunidade, na nossa vitalidade. Mas, qualquer número três é a síntese, é a possibilidade de eu fechar quando é necessário, de eu me abrir quando também é necessário. E só quando a gente tem esse movimento e consciência do quanto a gente tem que gerar movimento de abertura e de maior contenção, é que a gente pode começar a construir algo mais no palpável. A relação aqui entre o tarot e o Genshinjutsu é pela saúde, pela possibilidade vital de gerar energia. Agora, eu gostaria de fazer com vocês o toque dessa trava número três. Lógico que, quando a gente só aciona a trava, a gente já está promovendo esse reequilíbrio, essa síntese, essa vitalidade geradora de energia e, com certeza, também acionando toda essa força simbólica do arcano da imperatriz. Vamos, então, fazer junto. Mas, antes, já vai deixando um like aí, que me ajuda muito pra você. É só clicar. Vamos lá, então, fazer junto? Vamos, simplesmente, colocar a mão cruzada nas costas, dedos, tocando a trava três que fica ali, no finalzinho do pescoço e da homoplata, bem no músculo que fica no espaço. Relaxe ombros, sempre se recoste, se deite, pode fazer de olhos fechados como uma meditação, como estou fazendo, ou até mesmo conversando com alguém, mas tente pelo menos ficar uns cinco minutos quando fizer sozinho. Permitindo a força vital de se equilibrar no seu organismo e gerar a saúde necessária. Essa trava número três, ela é muito importante no nosso corpo, na energia do Jin Shin Jiu Tzu. E, certamente, esse arcano da imperatriz é fundamental na vida, porque se a gente não começa a condensar as ideias, defini-las num formato mais homogêneo e possível, a gente não anda pra frente, a gente não se protege daquilo que pode nos causar algum mal e a gente não se abre pra vitalidade da vida. Eu espero que você esteja gostando. Me conta aqui embaixo o que você tem achado de cada uma dessas lâminas, a relação com o Jin Shin Jiu Tzu. Escreva, eu adoro conversar com vocês por aqui. E te aguardo na próxima quinta-feira com o arcano do imperador, a quarta lâmina e também a trava de energia número quatro.